E aí galera, beleza? A gente fica aqui do canal, o GameStop Blues e galera, tô com um vídeo novo pra vocês, hein, mano, um vídeozão aqui, ó, do brabo de oito balpão E seguinte, galera, vamos lá, mano, um vídeo aqui, rapaziada, que eu, nossa, eu tava, mano, me mordendo pra ver, véi, que é quem? O Baianorzinho de Mauá, véi, jogando oito balpão, galera, pra quem não sabe, né, não, todo mundo sabe, mano Baianinho é o maior sinuquinho do Brasil, mano, sinuqueiro, mano, tanto faz, belarzeiro, entendeu? E, mano, ele tá jogando um joguinho de celular, né, que eu acho, galera, que, ó, eu não assisti esse vídeo, galera, fiquei, mano, me segurei pra não assistir Eu coloquei aqui nesse cinco minutos, galera, só pra ver onde eu ia colocar minha facecam, mais ou menos, né, que ela tá aqui, mais ou menos, ó Mas, enfim, eu não assisti, galera, vamos botar o início aqui, ó, e vamos assistir, galera, eu acho que ele vai, mano, eu acho que ele vai sofrer, mano Mano, tem um pauzinho, enfim, não é fácil, tá ligado, tá ligado? E vamos lá, eu vou comentando e assistindo aqui, beleza? O vídeo tá no canal do Mundo da Sinuca, se você não assistiu, vai assistir, eu vou deixar na descrição, beleza? Mundo da Sinuca é o maior canal de sinuca do Brasil, né, tem mais de um bilhão de inscritos, mano, entendeu? Eu lembro quando começou isso aqui, gravava e não pegava nada, aí vocês viram que no ano de 2020, ali, com a pandemia, o negócio bombou, explodiu, né, mano? Todo mundo conheceu o Baianinho, o Maicon e por aí vai Então, vamos lá, galera, desafio Baianinho de Mauá na Sinuca pelo celular, mano, ó, tinha que ser o Itubal Pou, velho Vamos ver, galera, deixa eu ver se tá... Mano, sai a propaganda Mano, Baianorzinho de Mauá, velho, vamos ver no que vai dar, deixa eu só ver aqui, ó, se tá gravando... Tá, velho Baianinho de Mauá, velho, vamos ver, vamos ver Baianorzinho Ah, velho, que... que que tá engraçado, galera Olha lá Olha, nunca jogou Nunca se viu Baianinho, como é assim que você no carro jogou o Itubal, velho? Você tá tirando, Baianinho? Tá brincando comigo, velho Vai ser ele mesmo, eu acho Mano... Mano... Mano, vai ter que chamar o Gmesorte pra macetar o Baianorzinho, velho O Baianinho Esse aqui é o Baianinho do celular E agora ele votou Papão Henrique novo, lá embaixo Então é isso, a gente vai jogar agora o jogo Bora pro jogo Tutorial Ah, vai ser o bagulhozinho lá no começo do jogo Você tem que arrastar essa tela Entra assim pra baixo Aí você muda a linha do dedo E... Aí você... Dá uma bola na boca ali, tá vendo? Será que ele vai jogar com o dedão, mano? Ele tá jogando com o dedo Com o indicador, galera Não, Baianinho Baianinho Mano, me chama o Gmesorte Que eu vou te ajudar, mano Vou te fazer ser... Mano, você ser o... O melhor... Você já é o melhor assim do que eu vou te fazer ser o segundo melhor Porque o melhor sou eu, mano Nossa, velho Mano, ensinando a palpar o celular, velho Ah não, Baianinho Eita Postura no Bru Nossa E vai assistir esse vídeo Vai assistir esse vídeo As caçapona é gigante, galera Igual a do Itubol mesmo Que engole tudo Espera aí É o primeiro jogo é obrigatório Você não vai me enfrentar Você vai ter que enfrentar um estranho Você vai ter que dar o escuro E colocar pra mim quando você quiser Ah, lá, ele mudou O escuro, eu vi o Baianinho e tal Mas não era... Não... Não é foto não Olha lá Tá mostrando que dá pra editado Baianinho matou... Matou duas, velho Baianinho, vou ter que ensinar a saída secreta do Gmesorte Vamos ver É isso aí, verdade Vamos ver Mano Baianinho vai errar lá Não, mirou certo Tá mirando errado Não, matou, velho Caramba Baianinho não dá risada do Itubol, velho Por favor Vamos ver o que ele vai fazer Aldria Nossa, Aldria Aldria é o nome da minha tia Vou mandar ela assistir esse vídeo E aí, tia Ô, mano Baianinho só tá apostando as que ganha Ele cortou, velho Mano, Baianinho Não faz essa jogada feia, velho Tá muito feia Tá muito forçada Agora Ah, Baianinho Ih, Baianorzinho, velho Para de graça, Baianinho Ele vai pegar o macete, cara Baianinho Mano, chama o Gmesorte Vai por mim, mano Eu vou te ajudar a ser o segundo melhor Já disse, o melhor não dá, velho Mano, qual é que é feito seguindo o Baianorzinho? Ele vai jogar com bicuda Quer ver? Não, Baianorzinho, velho Você tinha que desbroquear verde, Baianor, velho Olha, não, Baianinho Foi uma cara feia, velho Não, sabia Sabia que ia dar ruim, velho Baianinho Eu vou te dar um taco lendário ainda, velho Eu vou te ajudar com o taco Mano, olha a aldriona, velho Ixi, olha a verdinha dele onde tá Vamos ver o que ele vai fazer Vai dar bicuda, mano Ele não tá nem aí, olha Olha Tá Tá Galera, eu vi essa tacada, mano Eu vi Nossa Olha só É pica que o Baianinho fez, velho Vamos ver o efeito Olha, ele nem vai colocar efeito Vai colocar pouca força, eu acho Quer ver, ó Não, colocou bastante Eita Nossa, velho É verdade, é verdade É verdade, é verdade Isso aí que o que o Manin falou Você tem que mirar muito certinho se você for jogar forte Eita, olha a mulher lançando a pica no Baianinho, velho Oh, mais uma, oh, oh, oh Eita, matou a preta Ah, não Perdeu Ô, Andréia Nossa, eu li a Audrey É Andréia, velho Não, minha tia chama Audrey Ah, Baianinho, para de graça, velho Para de graça, velho Para de graça, velho Mataram a preta pra você, mano Olha, esse cara Gostei dessa visão do Baianinho aí, galera Mano, esse cara tá me desafiando, velho Mano, não tô acreditando Mano, o que que esse brinquedo tá fazendo aqui, velho Véi, esse Manin tá me desafiando, velho Manda-se no que eu te desafio, velho E eu sou o Baianinho E você é o Baianinho É Cuidado Vamos ver, galera Se o... Se o... O Paulo Henrique é brabo mesmo, mano Tem que se garantir, velho Deixamos o bruxo treinar mais um pouco antes da partida Agora ele vai enfrentar O poderoso O grande Paulo Henrique da Siluca Fortíssimo Mano, eu não tô gostando, velho Ele tá querendo roubar meu pódio, galera O que que eu faço, velho Virou pessoal isso aqui, velho Mano 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 Ele tá... Mano, ele tá no meu perfil ali, é isso? Mano, o Baianinho não quer nem saber Ele só quer saber do... Olha lá, ó Ele tá... Ele tá jogando assim, galera Igual o vó, mano Igual o vó vai digitar no WhatsApp Bom dia Ai Eu sou o quinto melhor do mundo Quinto melhor do mundo Quinto melhor do mundo Ah E aqui passou o carambo dele Agora vamos pro jogo Agora... Baianinho versus o Paulo Ah, nível 15, Paulo Mano, você que é time da quem, Paulo? Para de graça Mano Mano, tá carneiro, velho Para de graça Eu vou ter que dar uns lendários pra esses maninhos, velho Nunca, olha Caralho Mano, tá... Eu tô começando o Baianorzinho, velho Eu vou te dar um calor muito grande Eu vou te dar um represso Eu vou te dar uma maldade Eu senti a maldade Eu senti a maldade, ó o maninho, velho Bicudando, velho Surgiu um pouco a branca Mas que eu tô treinando Galera Vou ter que... Vou ter que... Vou... Olha, olha, olha Vai falar que foi essa Galera, eu vou ter que dar um cursinho, velho Pros maninhos, velho Olha Mano, desumilde A forma subiu pra cabeça, velho Ixi, galera, ó Ele jogou... Ele tá jogando bem Só que a preta tá no... Mano, a preta tá... No meio de todas as bolinhas ali, né? Eu não tenho uma bolinha, velho O Baianorzinho, velho Ah, não Bicuda, bicuda, Baianorzinho Não, o Baianor... Ah, velho Também, velho Deu um taco... Achou na rua o taco Que deu o Baianinho, velho O Baianinho tá... Tá acostumado a jogar com umas Torona grande de taco, né, mano? Nossa, e dá um taco desse aí Ele não... Não sabe jogar bem, não Eita, mano Matou do... Eita Isso que não pode Ó, o Baianinho vai de branco Ó, o Baianinho vai de branco Quer ver? Vai não, mentira Ó... Ó... Vamos ver, ó Vai matar no meio, bicho Baianinho, sei que não vira o celular Pra mirar, não Se não virar, não mata Falei... Ih... Sabia, nem bico foi, Baianinho Nem bico... Nem bico foi, Baianinho Para de graça, velho Mano, vou ter que ensinar a técnica Que falha e vou admirar Pro... Pro Baianinho, galera Ó, o Baianinho, olha o que você vê O que você vê O que você vê Olha o partinho Olha o partinho Olha o mano, velho Ele ensinou, velho Agora já era Ó, ó... Volt, essa tacada aí foi da hora, hein Essa tudo... Essa tacada aí foi braba Eita E... Será se passa? Passou... Ih, Baianinho Galera, eu tinha que... Eu tinha que jogar... Eu tinha que jogar com o Baianinho, galera E ia matar todas na tabela, galera Com o Baianinho, velho Eita, mas... Ih, mano Ó, matou Ó, ó, é pico, ó Ó Ah, não, velho Ah, não, velho Maninho, maninho, velho O Baianinho tá achando que... Que... Né? Que o Baianinho tá querendo fazer ainda, velho Ah, não, Baianinho Para de graça Põe o mundo no coração, Baianinho Oh, oh, oh Calma 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 que vai ser a liga Já sou assim Dois adversários Dá pra ganhar Rapaz Esse jogo aqui eu tenho que treinar, viu Tenho que pegar a descaída da mesa Maninho, eu te treino, mano Eu te ensino a descaída da mesa, velho Vem com o GameSoft, velho Vem Vem com o GameSoft Acho que em uma semana vai ser... Você vai largar o... O... O taco real pra pegar no taco De mentira, velho Vai por mim, velho Vai por mim Anúncio, galera Não, velho Não, não, por favor Estácio, velho Bora Bora ver Esse jogo aqui é o quê, Baianinho? O que você disse? Doito Balpou Ó, mano, nem sabe jogar Parece que ele... Olha, olha Não, mano, mas essa tacada aí não vira É muito forçada E ele está dando risada, mano Nossa, ele está macetando o Baianinho sem dó Ó, ó, ó Imagina, cai Não vai cair, não Baianinho, você tem que trancar o jogo Como falam na... né? Tem que trancar Vamos 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 descobrir Isso, Baianinho Nossa, agora vai Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Mano, Baianinho Nossa, o Baianinho não sabe apalpar o celular, velho O Baianinho aqui, ó O Baianinho Está ligado, rapaz Ah, velho Não, Baianinho Errou, isso aí errou Ó Sabia Poxi Sabia Será que passa? Vai fazer tabela, mano Não, assim, não vai Só se for de dupla Eita, assim vai, hein Assim vai Não, jogou fraco, velho Jogou fraco É o bolinho, três bolinhas Marinho, joga fraco, por favor Não joga fraco, aí vai matar Não, forte não Olha, quase que ele erra ainda Um pouco efeito, Baianinho Mas deu certo ainda, né Opa Venha se joga aí, Baianinho Não me decepcione, Baianinho Eita Eita Vai bater no bico, quer ver, vai matar Uh, uh, colou Defendeu O defende O defende O defende O Baianinho aqui não tem defesa não Não saiu na defesa não aqui no jogo, viu Eita, vamos ver Vou surpreender Mano Mano Nossa, velho Tinha que lançar uma épica no Baianinho, velho Deu bem ganhado Uma épica, velho Galera, tem que dar um taco bom pro Baianinho, velho O Baianinho tem taco zero de tempo, velho Ainda mais no Bilar lá Que eles pensam, repensam e olha e passa talco em zero taco, né mano O taquinho ali não tem nada de tempo, velho Tô mirando concentrado aí no tempo, lá embaixo o parceiro fala assim, é sua vez, moço É isso aí, Baianinho, ia te avisar não Mas esse é o Baianinho de Mauá aqui em casa e jogando gente pau por comigo Galera, deixa o like, se inscreva no canal E agora arruma dois minutos e se inscreve no Baianinho É isso aí, galera, deixa o like aí Valeu o pau Deixa o like aí, galera, no meu vídeo também Aqui é a primeira vez, viu Ele tava só me tapeando e eu pensando que ele tava jogando certo Mas lá embaixo não vou dar moleza não Olha, e só pra finalizar aqui, galera É dia 20 de fevereiro Vai ter a Copa Mundo da Sinuca Já até foi, né galera Galera, esse foi o vídeo então, mano Galera, o Baianinho, velho Baianinho é melhor ele voltar pra sinucinha dele lá, mano Mas galera, é tudo questão de prática, beleza Eu falo isso aqui, mano, mas sabe quando eu sinto Parece que alguma vez eu vou poder jogar o Itubal com ele ainda, mano Baianinho, nossa, Baianinho é Galera, é uma celebridade, né galera, nesse mundo da sinuca É o maior cara Dificilmente vai ter outro que vai superar por tudo que ele fez, né mano Mano, sabe quando você sente que você vai jogar com o Baianinho? Mano, eu tenho que jogar Mas, ó, se eu for jogar Bilar com ele na vida real Ele vai ter que jogar o Itubal comigo, entendeu? Porque daí ele me maceta na vida real E eu maceto ele no Itubal, entendeu? Então, galera, é isso, Baianinho Chama, mano Eu vou te chamar no Bill do Instagram, mano E eu vou te ensinar Eu vou te dar o cursinho Vou te dar uma conta Que tem bastante tempo Tem mira e um taco bom, entendeu? Um taco full e um taco full pra ele E vou te ensinar o seu segundo melhor, mano Porque o melhor não tem jeito, entendeu? É igual você aí na sinuca Tem eu aqui no Itubal, entendeu? Tem coisas que não mudam, né? Nossa, Babei, mano Mas é isso, galera Esse foi o vídeo Deixa o like se você gostou Vídeo reagindo aí, beleza? Caso você tenha algum vídeo outro que eu reaja Coloca aqui o link nos comentários Ou o título dele, tá? Esse vídeo saiu no canal do Mundo da Sinuca Que é o maior canal de sinuca do Brasil Não sei do mundo Talvez tá dentro do mundo Porque ele já tem o quê? Um milhão e cem de inscritos, né, mano? Um dia a gente chegar lá, galera Mas é isso Deixa o like se você gostou Se inscreve na nossa Se você tá assistindo por causa do Baianinho Não conhece o Itubal, pô? Oito Papão é um jogo de sinuca online, beleza? É da hora Pesquisar uns vídeos no meu canal aí Que vai ter ensinando a jogar e tudo mais Fechou, galera? E, ó Quer comprar ficha? Chama no WhatsApp Você que tá falido Você que não quer jogar nessa mesinha aí, ó Que é de pouquinha ficha Chama no WhatsApp Que você vai comprar fichas com o melhor preço, beleza? E é isso, galera Um grande abraço a todos vocês Tamo junto, galera E... Fui É nóis